Henrique, que bom que está aqui. O que está acontecendo, Flor? Minha vida está um caos. Não sabe como me arrependo de ter casado com o Damião. Te amo. Muito. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Florencia! No pior momento. Você realmente estava achando que eu era tão burra assim? Florencia toma um choque de realidade. Seu pior pesadelo ainda vai começar. Últimas semanas de Abismo de Paixão. Tchau, tchau.